Tá muito bom, tá docinho! Perete, essa cara tá arredondada! Yuppie! Vídeo novo! Uhul! Legal! Grimmonshake! Uhul! Cara, eu quero muito tomar esse milkshake do Grimmonshake! Vou pedir hoje pro meu pai e eu ir lá! Pai! Pai? 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 Pai! Cara, eu tava empenotizado ali e parecia que eu tava tomando milkshake do Grimmonshake! Então é o que eu quero! Deixa eu sair desse jogo, deixa eu sair desse jogo! Sai, sai, sai! Rápido! Ai, cara! Gente, esse milkshake parece que deixa a gente empenotizado mesmo! Ué, é o que eu quero comprar! Mas de onde você tirou essa ideia? Ah, eu tava jogando joguinho no Grimmonshake! Ó, só tem um lugar que pode ter esse milkshake, cara! Qual? Lá no shopping! É? Vamo lá! Uhul! Vamo lá, galera! Eu vou trocar essa roupa aqui desse jeito! Eu não vou pro shopping, né, mano? Ó, vamo lá e quem sabe nós conseguimos achar o tal milkshake mais famoso da McDonald's! Vamo lá! Bora! Uhul! Uhul! Aí, Lucas, vamo lá colocar os ingredientes agora! O quê? O ingrediente do shake! O milkshake! Sério que vocês vão mexer com isso? É sério! Será que ela te chamou pra vir no shopping atoa? Ai, não acredito! Dizem quem toma aquele milkshake e acontecem coisas estranhas! Não, vamo fazer o teste agora! Não! Será que dá? Não! É bom a amora e morango! Ah, o Lucas gosta de assaí! Ele gosta? Eu vou querer a pessoa é chup-chup! Ah, tá! O benestar, ó, vai pegar em sal de amora! Amora! Beleza! Vamo levar aqui a amora! Amora! E o morango! O morango também! O bom é que aqui o de morango já tá pronto! Aqui, ó! O salão também é esse! Não, mas a cerola fica ruim! É morango! É morango! Aqui o morango aqui, ó! Mas daí tem muito! Pega só uma polpinha ali, ó! Uma polpa! Pega uma polpa, Cris! Deixa eu colocar aí, Lucas! Vamo pegar já a polpa também! Ó, vamos ver, ó! Morango! Aê! Achou, achou, achou! Vou levar duas dessas! Aham, pode ser! Ó, as frutas vermelhas nós já pegamos pra fazer o nosso sorvete! É, só tirar o açaí, né? Que é o açaí! É, o açaí tá fora! Então agora vamos pegar, então... O sorvete de creme! Vamo lá, procurar o sorvete de creme! Ai, tá gelado! Eu vou levar na mão aqui, porque tá gelado e o Lucas não quer pegar! Agora vamos lá! Ah! Cuidado com o sorveteiro, hein! Vamos sorveteiro, mas hoje é o dia do... O Grimashake! O Grimashake! Vamo lá procurar o sorvete! Aqui é a parte do iogurte, então aqui não tá não, né? Não! Agora a gente tem que achar o sorvete! Vem cá! Aqui, ó! A gente pode atralar lá o pessoal fingindo que é o Grimashake! Ou isso aqui também, Tiota! É, então! Ah, não, não, não! É, mas aí, é... É, é de uma parte! Temos que fazer o verdadeiro, porque na McDonald's isso daqui não tem, galera! Não tem! Então, nós estamos inventando o nosso! É! Chegamos na parte do sorvete! Epa! Aqui tem conta muito gelada, a gente tem que pegar do negócio pra pôr! Ó, vamos pegar então! Minha mãe segura! Pode ser o de creme? Pode ser o de creme! Pode ser o de creme, né? Coloca na bolsa da minha mãe! Nem pensar! Vai ter que passar no caixa pra mim, ó! Isso aqui é? Isso! Beleza! Certinho! Tudo aí! As frutas vermelhas, sorvete de creme e leite! Pronto, galera! Chegamos! É agora, vamos fazer nosso Grimace Shake! E aqui está uma... Derreteu? Tá meio... Eita, cara! O coloração é assim! Mas é por causa que tá derretendo, tá, galera? E deixa aqui, deixa quietinho aqui! Vai, Lucas! Vamos colocar o sorvete, então! E vamos começar, galera! Tá, acho que não tem problema, assim! Ó, nós trouxemos esse sorvete aqui e vamos misturar ele... Pegar uma tesoura pra abrir? Vamos pegar! Vamos colocar primeiro o sorvete! Pega uma colher aí! Eu lido com isso aqui e você coloca o sorvete, Lucas! Tá! Tá? Pode colocar no sorvete, então! Só deixa eu ver se não tá podre! Deixa eu ver! Deixa eu provar também! Pera aí! Deixa eu ver! O que é isso? Tá comendo no vídeo? Não pode! Hum! Esse aqui tá bom! Hum! Eu vou ver se eu acho uma tesoura aqui! É três colheres de sorvete! Três colheres só? Vai ficar ralo, cara! Ah, então vamos pôr mais, né? E aí! Vamos lá! Já tá bom, será? Cadê? Mais? Eu acho... Pode colocar mais? Ih, só isso aí! É só eu que vou comer? O que é tudo isso? Vamos colocar... Opa! Vamos colocar frutas vermelhas, galera! Morando! É! O que é isso? Negócio tá ruim com frutas vermelhas aqui! Pega lá, ó! Vamos colocar frutas vermelhas! Pode antes já ter comprado é o próprio... É o próprio fruto! Mas eles falam que pra ficar igual da McDonald's tem que ser feito assim, ó! É! Misturar! Uh! Uh! Olha lá, vai misturando bem, cara! É! Só não tá roxo igual de lá, mas vai ficar! É! Vai, vai, vai! Se ficar vermelho também ele tem problema! É, vai lá, tá, porque as frutinhas vermelhas vai vir agora, ó! Pode colocar aí! Tá bom! Mano, esse aqui entornou quase todo aqui, ó! Pera aí! Eu não sei qual lado que ele trincou, não! Olha lá, ó! Vamos ver! Esse aqui é roxo mesmo! Vamos lá, galera! Prontinho! Só mais uma colher, Lucas! Mais! No! Vamos lá, agora! Pega aí, pega o leite! Vamos abrir o leite! Vamos lá, hein! Isso que eu imaginei! Coloca lá! Mais... Mais um pouquinho! Cara, tá ficando roxo no endolante de cá, ó! Verdade! Tá bom? Eu acho que tá bom, é! Tá bom! Tá bom, tá bom! Deixa eu tampar aqui, então! Comprou dois leite a dois! Sobrou muito! É pra me beber amanhã! Foi bonzinho, mano! Foi bonzinho! Foi bonzinho da McDonald's, cara! Deu! Ó, eu acho que já deu, não deu? Deu! Ó, o segredo agora é colocar no copo! Porque se não, coloca no copo não fica real! Vamos pôr nesse copo aqui, que é bonito! Vamos lá, vamos mexer nesse copo aqui, ó! Ó, pega os canudos, Lucas! Vamos lá, galera! É agora! Vamos mexer! Uuuu! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Por causa de nós não termos achado o tal milkshake no shopping da McDonald's, nós fizemos o nosso versão bugigangas! É! Vamos ver se como... Eu acho que nem é verdade aquilo lá, né? Eu também não! Vamos nós dois juntos, Lucas! Um, dois, três, e vai! Cara, ficou bom demais o nosso milkshake, ficou parecendo de verdade! Quero mais um pouquinho! Tá muito bom! Tá docinho! Tá docinho! Eu tô te vendo estranho! O bom jeito é diferente! E sua cara tá... Tá... É... 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 O que aconteceu, cara? É o milkshake roxo! Tá tudo roxo! Faça shake!